Vocês não vão acreditar no que me aconteceu! Então, quanto lá? Chego a casa e era fogo por todo o lado! Labaredas enormes! Labaredas enormes? Labaredas enormes! Enormes! Grandinhas, vá! Médias, pronto! Médias, fraquinhas! Era um fósforo! Acabou por não ser nada por causa do detector! Qual detector? Mas pior, pior foi a inundação! Também teve uma inundação! Um dilúvio! Com água, alagou-me a casa toda! Com água aqui pelo pescoço! Pela cintura, vá! Pelos joelhos, pelos truzelos, foram três gotinhas! Eu não vou não ser nada por causa do detector! Detetor! As sensões de segurança PT detectam qualquer incêndio, inundação, fogo de gás ou intrusão e avisam-me de imediato por telefone! PT Comunicações! E os ladrões? Ladrões? Ladrões! Para cima de 10 bandidos!